Vamos lá, vamos começar! Quase! Coroa! 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 Então vai começar assim, ó! Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! Presta atenção em mim! Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! Coroa! Tá fora de ritmo! Não tá bonito não o assafrão! Tem que ser no ritmo! Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! Coroa! Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! 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 Com a cor vermelha, tia Carlos ou o quê? Coroa! 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 Não é gritando, ó Carlos, café Com a cor marroma Tia Carlos ou o quê? Com a cor marroma Tia Carlos ou o quê? Valeu!